Seguindo, eu tava aqui jogando a Eurocopa aqui no IEFC, e daí eu peguei Portugal, né? Olha aqui no cante, no lado direito do embaixo. E daí a gente pegou a Croaça. Ah não, tinha que mesmo pegar a Croaça. Então bora lá, hein? Vamos ganhar desses fodros. Ah, só faltava 4 minutos. Luiz, ladrão. Luiz, ladrão, seu lugar é na prisão. Não viram? Não, eu também não. Boa noite, que noite estrelada. Só faltava 4 minutos. O que vai acontecer? Seu 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 seu. Ô, Modric, bora de ouro, roubada, roubada. Era do Cristiano Ronaldo. Daqui a pouquinho começa a disputa das oitavas de final. E se você fosse na vida real, cara. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje. Não tá mais a noventa. Avança. Bora. Ui, meu Deus. Não pode bobear. Vamos. Vamos pro lixo. 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 Diego da Lute. Bernardo Silva. Bora. Ui. Capa esse Givardial. Pega o Perisit. É tudo sit, kit, beat. Toma. Amarelo quem? Enfia esse cartão. Pra fora do campo. Eita. Eita, que bola pra Bélgica. Ah, que merda. Gol. Ah, não. Modric. Eu tava, eu tava, eu tava olhando, eu ainda tô olhando aqui. Bélgica e coisa, daí eu lembrei que a Bélgica nos eliminou, por isso que eu não tô torcendo pra eles. Só que daí eu comecei a torcer pra eles, porque quem ganhar vai contra Portugal. E eu tô torcendo pra Portugal nessa Eurocopa. E a gente tomou o gol aqui. Vai palinha, vai palinha. Ah, pra fora. Ai, descantei? Tá, descantei. É palinha. Livra com 20. Que merda. Vou narrar o jogo. Comandite. Diego Dallas. Rafael Leão. Passou pro Otávio. Palinha. Grande, descantei de Portugal. Modric. Magia. Luca Modric. Cramarite. Que nome, né? Rafael Leão. Passou pro Cristiano Ronaldo. Que drible. Opa, juizão. Não, não é falta. O juiz. Modric. Passou pro Camarite. Camarite. Grande chance pra fora. Lateral para a equipe de Portugal. Jogo cancela. Rafael Leão. Leão. Que drible. Vai. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? E vai. Rafael Leão. Leão. Pegou. Chutou. Leão. Vá. Comit. Portugal fica com a sombra. Otávio. Passa pro Bernardo Silva. Tira Guimardial. A fim do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Apito. O árbitro começa o segundo tempo. Fim. Noventa minutos finais. Gramarite. Perdeu a bola. Boa de Portugal. João Cancelo. Bruno Fernandes. Passa pro Rafael Leão. Leão. De que drible. Passa do Stanley City. Rafael Leão. Leão. Passa pro Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Otávio ficou com a sombra. Otávio Guimardial ali em cima. Cristiano Ronaldo. Gol. É de Portugal. Cristiano Ronaldo. Que golaço. Que golaço na gaveta. Joga a luva, goleirão. Stanisic. Grossovic. João Cancelo. Bruno Fernandes. Passa pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Driblou o Modric. Que driblesse. Stanisic. Recuperou a bola. Givardial. Caraca. Que golaço do Cristiano Ronaldo. Otávio Cramariti em cima. Bernardo Silva. Silva. Passou pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Que finta Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ainda com a bola. Cristiano passou do Peresite. Cristiano Ronaldo. Do Prozovic na hora certa. Do Prozovic na hora certa. Saiu. Em arremesso para o Portugal. Quase que os caras iam tirar. Vocês viram ali no canto direito da tela. Quase que iam tirar Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Que bolão. Vem. Chutou. Pra fora. Ainda quer tirar Cristiano Ronaldo. Ele é o único que joga. Só porque só quer tirar o Cristiano Ronaldo. Só porque ele tá cansado. Ele não tá nada. Ele vai jogar sim. Ele gosta. Calma, gente. Caraca. Já deu seis minutos de vídeo. Otávio. Ixi. Vamos agora pra prorrogação. Ah, não. Prorrogação, não. Pelo amor de Deus. Bora, Cris. Bora, Cris. Bora, Cris. Agora. Agora. Cristiano Ronaldo. Gol. Sul. Viradinha. É gol de Portugal. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vamos. Ganhamos. Caraca, meu. Cansa de narrar. Eu só devo ter narrado uns cinco, seis minutos. Caraca, meu. Bora, Cristiano Ronaldo. Pô, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Falo de sério. Cara. É, eu acho que eu vou mostrar pra vocês como é que... Ah, não. De novo eu vou me enfrentar. Pô, a Holanda, meu. 2006. Ah, meu. Não, 2006 não. Vai se lascar. Ah, misé. Ah, Holanda. Foi em 2006, né? Não. 2006 foi... Oh, 2006. Não, foi em 2010. 2006, se não me engano, foi pra França. De 2010 a Holanda. Não, 2014 apaga. 2014 apaga. Tá? Cara, e olha que eu tenho... Que meus... Ancestrais, né? Se não me engano. São alemães. Pô. E é top, né? Mas, pô. Eu sou brasileiro de... Eu realmente sou brasileiro. Eu sou... Nem... Nem tô... Se eu realmente gostasse muito da Alemanha, assim... Eu tô torcendo pros caras na Eurocopa. Se Portugal fosse eliminado, eu sei lá. Eu ia preferir que a Holanda ganhar, sei lá. Não, a Holanda não, né? É. Acho que eu ia preferir que... Que... Sei lá, uma... Uma Geórgia da vida, sei lá. Inglaterra, talvez. Bernardo Silva. Pra fazer Bernardo Silva. Passou pro Leão. Leão, Cristiano Ronaldo. Van Dijk. Que Van Dijk desgraçado. Reginers. Bruno Fernandes. Passou pro Cristiano Ronaldo. Tentou a finta. Tentou a finta. De Pai. Mimps De Pai. De Jong. Eita, falta juiz. Bora. Nada agora. Deixou seguir. Não deveria de ser nada. Que juiz lixão. Mas tudo bem. Tudo bem. Ele chegou no carrinho sem querer por baixo. Não sei se era pra amarelo. Mas tudo bem. Vai lá. Cristiano Ronaldo. Contra Van Dijk. Cristiano Ronaldo. Que drible. Cristiano Ronaldo vai sair cara a cara. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. É de Portugal. GOOOOOOOL. Vamos. Ravissimos. Bruno Fernandes. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Van Der Ven. Defesaça no goleiro da Holanda. E vem Portugal. Verbrugge. Passou lá pra frente. Palinha. Cristiano Ronaldo. Palinha. GECPO. Recuperou. De Jong. Palinha. GECPO. De Jong. Palinha. Nela. da Otávio. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Perdeu a bola. E fim do primeiro tempo. Bora. Cristiano. FU. Né. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vai conduzindo a bola. FU. Minela. Que carrinho limpo. Hasnard. Agora. Calma. Calma. Vem ataque da Bélgica. Bora Bélgica. Bora Bélgica. Do tome de 2018. Pô. Nem assisti aquele jogo. Mas eu ainda tô. Pô. Pô. Fica. Não. Não triste. Fica meio. E o. Brabo. Né. Caraca. Pô. Por que o Cortão não tá atacando pela Bélgica? Ah. Magnão. Esse goleirinho da França. Que pô. Em 2018. Aquele jogo também foi roubadaço. Pênalti não marcado também, né? Cartões não aplicados. Faltas não aplicadas. Impedimentos marcados que não eram pra ser, se eu não me engano. Bora Cristiano Ronaldo. Vai conduzindo. Vai sair. Caracara. Gol goleiro. Cristiano Ronaldo. Vai conduzindo a bola. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gol. É de Portugal. Já vi cima. Bernardo Silva. Bernardo Silva. De Jong. De Jong. Furou a bola. De Pai. De Jong. De Jong. De Jong. De Jong. De Jong. Passou o De Pai. Sensacional. A defesa de Portugal. Já vi cima. Sensacional. Não. Rafael Leão. Que drible. Rafael Leão. Pra cima do Van Dijk. Cristiano Ronaldo. Dribla o Natan aqui. Epa, juiz. Não foi falta. Juiz. Que juiz lixo. Já vi cima. De Jong. De Pai. Blind. Regi. Nerd. Passou. Acabou. Portugal. Está na semifinal. Da Eurocopa. Galera. Esse vídeo. Vai ficar muito grande. Então. Eu acho melhor. Eu fazer. Parte. Dois. Né. Pô. Vamos pegar. Ah não. Ah não. Não. O que é saber. Cara. Esse jogo. Eu nem vou mostrar. Mas eu vou mostrar. Final. Eu quero jogar. Contra a Alemanha. Meu. Quero jogar. Contra a Alemanha. Quero fazer. Seta 1. Quero fazer. Seta 1. Caraca. A finalização do Cristiano Ronaldo. Foi no travessão. Ele ia fazer um golaço. Golaço do Cristiano Ronaldo. Olha. Que qualidade. Gol. Álvaro Morata. Da Espanha. Dani Carvajal. Cara. Carvajal fez uma jogadaça. Ai que merda. Mas vamos ganhar. Que golaço. Gol. De Portugal. Que golaço do Cristiano Ronaldo. Qualidade do Cristiano Ronaldo. Lá no cantinho. Joga louvo na cima. Baixo das pernas do cara da Espanha. Cara. Por baixo. Ali. Se classificamos. Se classificamos. Agora vamos pegar quem na final. Cara. Se bem que a França também. Ai. Vamos pegar a Alemanha. 4-1. Para cima da França. Cara. Se bem que a França. Eles já eliminaram a gente em 98. Na final da Copa do Mundo. Ganharam em cima da gente. E em 2006 foram eles. Oh. 2006 foi o meião. 2010 foi o cartão. 2014 os alemão. O 7 a 1 no mineirão. Oh. 2018 o De Bruyne teve a audácia. E em 22 foi a Croácia. Mais 4 anos. Mais 2 anos de aflição. Cadê meu ex-Brasilzão? Oh. Oh. Já viram aquela. Se eu não me engano. Em 2012. Teve uma foto lá com um cara. Já estava coisado lá que em 2022 a Copa seria no Catar. E daí um cara em 2012 passou na frente do Messi. E ele ganhou a Copa do... Ele ganhou a Copa do... É... Num jogo contra o PSG. Do Barcelona contra o PSG. O... Um cara lá invadiu o campo com uma camisa. Escrita em 2022 Catar. I.R. Catar, né? E daí... É... O Messi estava naquela foto, né? E o Beckham também estava na foto. Daí aquela carreira literalmente de estudo do... Da carreira do... O final da carreira do Messi, né? Que ele foi pro PSG. Ele ganhou a Copa do Mundo em 2022 no Catar. Daí apareceu lá uma foto do Cristiano Ronaldo. Em 2018, é... Que ele tirou com um cara... Com um menino. Estava escrito lá em 2026. Que teria a Copa do Mundo. E foi a foto com o Cristiano Ronaldo. Será que então... 2026 não é o Brasil e sim... Portugal? Cara, se o Brasil for eliminado da Copa de 2026... Vou torcer pra Portugal. Isso é meio óbvio. Se o Cristiano Ronaldo estiver ainda jogando, né? Se não, sei lá pra quem eu vou torcer. Talvez até pra Portugal mesmo, né? Vai. Tá. Recuperou a bola. Gundogan. Otávio. Otávio. Recuperou a bola. Rafael Leão. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Passou pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vai conduzindo o Cristiano Ronaldo. Rudiger. Super esperto no lance. Muziala. Gundogan. Harvard. Kai Havertz. Vai conduzindo a bola. Passou pro... Olhando o Virtus. E Klai Gundogan. Passou pro Jamal Muziala. A fim do primeiro tempo. Final da Eurocopa. Portugal e Alemanha. Final do primeiro tempo. Caraca. Como... Ai. Quase que o De Bruyne faz um gol. Conta a França aqui. Dailote. Palinha. Palinha. Que drible. Palinha. Driblou. Tata. Sensacional. Tani Krosmit. Lechit. Virte. Florian Virte. Passou pro Iklay Gundogan. Gundogan. Bruno Fernandes. Gundogan. João Cancelo. Rafael Leão. Andriche. Chamamos Muziala. Vai levando. Vai conduzindo a bola. Muziala. 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 Caracara. Sensacional. Chegou. Havertz. Gol. Da Alemanha. Que droga. Meldes. Cristiano Ronaldo. Tani Krosil. Tani Kros. Tani Kros. Kai Roberts. Otávio. Ah não, meu. Cara. Inferno. Tani Krosil. Oh, não. Meu. Tani Krosil. Tani Krosil. Gal Vamos, cara Bora, bora, bora Kimis Ziala Campaninha Otávio O herói improvável Ah, o Nicolas acordou Ah, gol da França Que droga Colomone Colomone, seu Que merda Herói improvável, é Otávio Otávio Vamos para a prorrogação Que merda Colomone, aos 84 minutos Tô vendo aqui, França e Bélgica Ô, Nicolinha A moleca Isa A moleca da Isa Deixa ela aqui Ela vai dormir Depois você dá pra ela Agora você dorme Bora, Bernardo Silva Bora, bora, bora Ai, calma Calma Acha Acha, passe Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano GOOOOOOOL SUUUUUUUUUU DE PORTUGAL CRISTIANO RONALDO Vamos Bora, agora é só segurar Mas se quiser fazer um, eu também aceito Se quiser fazer mais um, Portugal Se quiser fazer mais um Cristiano Ronaldo, Neuer Fim do primeiro tempo Da prorrogação Ai, agora a França está ganhando 1x0 ali no jogo Meu Deus, a França pode pegar Ou Eslovenia ou Portugal, que eu acredito Que seja Portugal, né, que vai passar Deixa eu ver aqui, será que não tem Alguma substituição Aqui, ah não, vou deixar o beat Então vou deixar Toma, toma Toma, bora, bora Toma Que drible, ai, esperto No lance Mudou o gun, Bernardo Silva Eita, falta pro beat Quer dizer, amarelo pro beat Ai, ai, cara Bora, Portugal Bora, Portugal Confio em vocês Confio Bora, bora Beat Bernardo Silva Bernardo Silva Vai conduzindo a bola Bernardo Silva Bernardo Silva Que chance, que arrancada Bernardo Silva Bernardo Silva Opa, juiz Opa, juiz Que lance do Bernardo Silva Bernardo Silva Passou pro Bruno Fernandes, Bruno Fernandes Gol É De Portugal A vingança contra a Alemanha está feita Vamos, é campeão da Eurocopa Isso vai acontecer na vida real também Vamos, cara Aí, ó Toma 23 minutos de gravação 24 praticamente Mas não importa O que importa É que a gente foi campeão E nós fizemos a vingança contra a Holanda Contra a Croácia A Espanha Não tem muita coisa contra, né E ainda contra a Alemanha, né Que perfeito Acho que tem como é que mostrar aqui A nossa campanha Aqui, ó A nossa campanha Aqui Só no Na fase de mata-mata Mas tudo bem, né E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Portugal foi campeão Tomara que isso aconteça na vida real também E falou Tchau